E voltamos a conversar com o companheiro Sidney Maschio para saber agora como ficou o comportamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o Brasil. É com você, Sidney. Obrigado, Vinícius. E pedindo então a máxima atenção e a devida licença para os companheiros boiadeiros do Brasil inteiro, hoje a gente começa o noticiário, o nosso comentário a respeito do andamento do mercado de trás para frente para dar a sabedência de uma notícia que até agora nunca tinha sido acontecida antes na nossa Praça Boiadeira desde os 15 anos de existência do Terra Viva DBO na TV. Pois o que tem para ser contado é que, de acordo com o balanço do dia da Scott Consultoria, nesta terça-feira abrideira da primeira semana setembrina, foram registradas mudanças nas cotações do boi, da vaca ou dos dois de uma vez em nada menos do que todas as 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que o preço subiu em 30 e naturalmente caiu nas outras duas. E repare o amigo fazendeiro que, mais uma vez, conforme a gente tem falado aqui com grande insistência, desde meado do mês passado, não tem nenhuma grande mudança de extraordinária importância acontecendo na praça, de modo então que a explicação para essa situação é que as mesmas forças que já estavam empurrando o carretão no rumo de morro acima, agora estão tendo maior relevância ainda para determinar a alta da cotação. Como o pecuarista deve ter lembrança, mas só para não perder de vista a gente faz aqui a recordação, a atual congeminação autista é resultado da soma do extraordinário aperto na oferta de gado terminado no país inteiro com o crescimento da demanda acima do que estava sendo esperado. Só o caso que está carecendo de um esclarecimento especial é o enfraquecimento da rouba no Rio Grande do Sul, mas isso é normal porque nesse período do ano, nesta época, o pecuarista gaúcho está negociando o gado que acaba de ser engordado nas pastagens de inverno e isso está determinando aí o fim da carestia de mercadoria no Estado. Pois então, com o nosso tempo já ficando apertado, eu chamo o companheiro Vinícius Marra para fazer logo a registração dessa longa lista de mudanças das cotações do mercado. Acompanhe. E começamos a longa lista das recitações com Barretos e Araçatuba, aqui no Estado de São Paulo, que teve alta tanto para o boi, que passou a valer R$ 236,50, como para a vaca, cotada a R$ 218,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Mesma situação em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, com valorização dupla. O macho está cotado a R$ 233,50 e a vaca a R$ 221,50. No norte do Estado, a valorização foi ainda maior, com o macho cotado a R$ 235,50 e a vaca R$ 224,50. No Triângulo Mineiro, a ribada também foi geral. O macho está valendo R$ 231,50 e a fêmea R$ 217,50. No sul do Estado, a alta foi só para o boi, que passa a valer R$ 229,50. Em Goiânia, capital de Goiás, o boi está valendo R$ 228,50 e a vaca saltou para R$ 220,50. Na região sul de Goiás, o boi ficou cotado a R$ 226,50 e a vaca a R$ 216,50. Em Dourados, em Mato Grosso do Sul, outra ribada dupla, com o boi a R$ 228,50 e a vaca a R$ 213,50. Valor em alta na capital Campo Grande, o boi passou a valer R$ 228,50 e a vaca R$ 212,00. Mesmo valor para o boi em Três Lagoas, R$ 226,50. Já a fêmea bateu os R$ 213,50. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia, vai pagar pelo menos R$ 246,50. Já no oeste do Estado, o valor do macho passou para R$ 243,50 e o da fêmea R$ 238,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi está valendo R$ 218,50 e a vaca R$ 204,00. Na região sudoeste do Estado, o macho saltou para R$ 216,50 e a vaca R$ 202,00. No sudeste matogrossense, o boi está cotado a R$ 216,50 e a fêmea R$ 207,00. No norte do Mato Grosso, o boi está valendo R$ 213,00 e R$ 201,00 para a fêmea. No noroeste do Paraná, Alta Geral, com o boi custando R$ 228,50 e a vaca R$ 213,50. No oeste de Santa Catarina, o boi não sai por menos de R$ 228,50 e a vaca R$ 206,00 no prazo de 20 dias. Na região oeste do Maranhão, quem quiser comprar boi vai pagar R$ 237,00 e R$ 212,00 pela fêmea. O boi teve valorização também em Alagoas e passou a valer R$ 248,00. Já a fêmea saltou para R$ 236,50. Vamos agora para Marabá, no Pará. O boi passou a valer R$ 231,50 e a vaca R$ 221,50. Já em Redenção, o boi foi para R$ 232,50 e a vaca subiu, atingindo R$ 227,50. Em Paragominas, Alta só para a fêmea, que pulou para R$ 218,50. No sudeste de Rondônia, a arribada foi também só para a vaca, cotada a R$ 212,00. Seguimos agora para a região sul de Tocantins. O boi vale R$ 233,50 e a vaca R$ 223,50. No norte do estado, o boi passou a valer R$ 231,50 e a fêmea R$ 221,50. No Acre, mais uma valorização dupla, com o macho cotado a R$ 206,00 e a vaca R$ 201,00. No Espírito Santo, quem quiser comprar boi vai gastar no mínimo R$ 221,50 e R$ 216,50 pela vaca. As altas terminam com o Rio de Janeiro, com o boi saltando para R$ 231,00. As únicas derrissadas ocorreram no oeste do Rio Grande do Sul e em Pelotas, com o boi a R$ 7,00 o quilo vivo, ou R$ 210,00 se a negociação fosse por arroba.